Cabeça pra cima O mundo pegou realmente, todo mundo que assiste fala É, realmente, mas o que fazer? Então nesse segundo bloco a gente está tentando ver se a gente levanta e enumera Algumas situações que podem reforçar esse aspecto dessa Eu usei a palavra anterior, canalização, literalmente canalizar, direcionar Ou desenvolver, ou dar consciência ao próprio indivíduo, à própria criança Desse egoísmo que existe dentro dela Da maldade, que às vezes uma criança pequenininha, muito pequenininha, pode ser muito maldosa Muito egoísmo, ela senta a mão, toma e tá Ela não tem noção do politicamente correto Minha netinha, quando começaram a nascer os outros, que agora já são quatro Ela dizia assim, é meu Daí quando foram crescendo mais um pouco, ela já dizia assim, é só meu Daí eles foram crescendo mais um pouquinho, toma dela É tudo meu, só meu Quer dizer, ela não tem essa noção E isso é normal, porque há também aquele senso de defesa do ser humano Então não estou dizendo que é maldade Mas a gente sabe que a medida que se cuida ou não se cuida Ou não se dá, ou se dá demais É, eu Você tá entendendo? Então, essa coisa da presença do mal E como a gente lida, porque a gente sabe que não é só isso Porque também o ser humano vai crescer e vai tomar as suas próprias escolhas Sim, vai fazer, vai escolher com quem vai andar, o que vai fazer Então você não pode também só atribuir aos pais Mas a gente sabe, como você falou, que a lei não funciona Mas também não pode ficar assim, por quê? Porque não é só ela, então é ela ou aquele conjunto de regras Que estão ali, tem que estar, mas somada à educação Somada à família, somada a uma alimentação adequada Somada a uma série de situações Ao espiritual, cuidar dessa consciência de amor ao próximo De temor a Deus, enfim Esse conjunto de situações que vão fazer Como ajudar, então? O que vocês enumeram, cada um na sua área Como sendo elementos que vocês consideram importantes E eu vou começar, vou botar o Eric Eric, você que está lá na ponta, lá no criminalista O que você vê como sendo elementos que de repente Você vê surgirem com uma certa frequência E que de repente se pessoas fossem, não sei, se tocassem Algo ali poderia ser diferente, poderia ter sido evitado Eu vejo duas respostas Que talvez, ao invés de responderem Tragam mais dúvidas, mais elementos para uma reflexão Seria basicamente o seguinte A gente hoje vive num sistema capitalista Tão enraigado Como foi dito ainda agora A questão do ser, do ter ao invés do ser Onde a disputa pelo consumo e pela aquisição de coisas Me parece que isso contribui de alguma forma para isso Agora o outro é o seguinte O outro talvez traga uma desesperança Mas eu acho importante porque eu acho que alguma coisa tem que ser construída aí Não me parece bom, não me parece apropriado Depositar as esperanças de qualquer tipo de solução para isso no direito penal Por quê? Vamos partir de um princípio bem simples O direito penal, ele só chega depois O direito penal, a justiça Ele chega para penar, como o próprio nome diz Para penar E aí a gente entraria num outro debate Também riquíssimo Desde que as escolas penais começaram a tratar do tema E a estudar as funções da pena Dentre elas o caráter retributivo E o caráter intimidatório Ora A pena não intimida ninguém Se a gente fosse acreditar que a pena intimida alguém A partir do cometimento do primeiro crime que fosse punido As outras pessoas olhariam para aquilo E se conscientizariam de que ao cometer um crime Existiria uma pena e deixariam de cometer Isso não acontece Sem falar na possibilidade de ressocializar alguém Que a gente sabe que o nosso sistema penitenciário não ressocializa ninguém Então eu acho interessante a gente tirar essa expectativa Essa carga de expectativa no processo penal Como algo que vai solucionar Eu acho que está muito mais no plano E aí Eu devolvo a palavra Também da prevenção Talvez da educação Da nova Ressignificação de valores Eu acho que está muito mais para aí Eu acho que é muito mais algo da Seara Onde Talvez Os outros especialistas das ciências humanas possam contribuir Doutor Eric, quer ver uma coisa? Que é bem complexa mesmo Esse é um dado claro que a gente pegou Eu peguei de uma rede De uma reportagem de televisão Que eu vi essa semana passada E levantei Fui lá rapidinho, pesquisei E eles obviamente Imagino que fizeram a tarefa deles direitinho Até pela reputação que tem E pelo enfoque que foi dado a reportagem Mas nos Estados Unidos O índice De crimes que são cobertos Julgados E apenados Como você está falando Já que é a solução Mas você acredita que nem está? É de 65% Na França é de 80% No Reino Unido é de 90% E no Brasil é de 8% E mesmo assim Nós acabamos de ultrapassar a barreira De 500 mil Presos Meio milhão de presos Existe um ditado Assim, muito comum Que eu sugiro também Uma reflexão sobre isso Que é da O Brasil é o país da impunidade Não O Brasil não é o país da impunidade No Brasil pune-se muito Agora Pune-se como? Pune-se quem? Pune-se por quê? Né? Com que objetivo se pune? Mas olha Ao mesmo tempo que tem ali Parecido pessimista De repente foi bom Porque eu sou assim A gente não pode Barrer para debaixo do mundo Aquele que não quer lidar Tem que enfrentar E nesse sentido O cabeça para cima No papo Na boa A gente procura fazer isso Tirar um pouquinho Daquele mito Tirar um pouquinho Daquele desconhecido Que assusta Que daí as pessoas Entendeu? Até os tabuns Enfim, aquelas coisas todas Por que a gente tem que conversar? Por que é bom? Porque de alguma forma Quem sabe Pessoas, educação Educadores, família Estão colocando Depositando um pouco Parte das suas fichas Onde não vai ter a solução Que você colocou Então realmente É mais O que vai Então o que vai funcionar? E eu acho que aqui Nesse sentido A gente elencou Algumas coisas antes O que vocês consideram Então que vai funcionar Que é mais produtivo Que se trabalha Por exemplo Numa criança Que ainda está ali Inocente Onde já Ela já está começando As botazinhas de fora Mas está ali Depois o adolescente O jovem O próprio adulto Porque para mim Sempre é tempo De recomeçar Sem dúvida Sempre Sempre Então como é que é isso? Que elementos básicos Os senhores consideram? Um dos elementos Para que você não faça nada É você transferir o problema Para uma outra pessoa Então assumir a responsabilidade Então primeiro Tomar para si A responsabilidade Infelizmente no Brasil Nós vivemos um estímulo A que você Em vez de você Lutar pelas tuas coisas E ser o próprio Provedor do teu sustento Você busque um emprego Público Que te garanta tudo Então o Brasil O Brasil é o país Onde mais se busca Através do governo Estabilidade financeira Você é estimulado A trabalhar pouco Para ganhar Médio E de preferência Fazendo pouco A responsabilidade Não há um crescimento pessoal Não há um estímulo a isso Não há uma ambição Não há um estímulo a isso Então o que eu penso É o seguinte Você tem que tomar Para si a responsabilidade O que você está fazendo Porque o homem É um ser violento Por exemplo A catarse Que houve nesse linchamento Foi a explosão Da violência Que existe em cada um Coordenada por uma massa Que conduziu aquilo E certamente também dizendo Bem, ninguém vai tomar Providência Nem para nós Vamos tomar Quando um político Corrupto é preso E é divulgado Que houve uma corrupção De tantos milhões Isso repercute Como uma onda Na sociedade Onde todo mundo Acho que pode fazer Que não vai acontecer nada E efetivamente Acontece muito pouco Então o que eu penso É o seguinte Primeira coisa Já houve estudos De sociologia E de psicologia jurídica Se o limite zero Quer dizer Tolerância zero Se funciona Funciona O homem é movido Infelizmente A castigo A repressão E a limites Então uma sociedade Com limites Ela funciona Mas não necessariamente A punição penal É aquela punição Em todo o percurso Por exemplo Os vetores Não, não Sim, você também Não vai dizer não Para tudo Mas eu acho que Essa coisa Desde a infância Sempre com equilíbrio Você cuida Porque para você Poder dizer não Ter o privilégio Dizer não Você tem que primeiro Cuidar e nutrir Você poda Aquela planta Que você Você está entendendo O que eu estou falando Você não fica o não Lá para o final E acabamos de descobrir Que não funciona E o que eu acho É o seguinte também Você pode fazer isso hoje Por exemplo Se você implantar Uma política Com você mesmo Como é que você Tem sido tolerante Que tipo de entretenimento Você traz para dentro Da tua casa Como é que você Se relaciona com os horários Com a convivência Com a tua família Como é que você Cumpre os teus compromissos Como é que estão Os teus pagamentos Você é uma pessoa Que começa no horário Por exemplo O Brasil é um país Que tolera E o Rio de Janeiro Mais do que outros lugares Você tolera Atrasos inconcebíveis Eu acabei de chegar De uma viagem Para os Estados Unidos Onde as pessoas Consideram ofensivo Você atrasar Dez minutos É ofensivo Você tem um compromisso Para um jantar Tem hora para começar E hora para terminar Com o espírito brasileiro Você não cumpre Essas coisas Se você está dirigindo E tem lá o limite De velocidade Você sabe Que se você Ultrapassar o limite Vai aparecer um policial Que eles lá Brotam do meio da estrada De trás da placa Você nem sabe Donde é que eles estão Então Há uma repressão Há uma tolerância Restrita Das pessoas Das famílias Do governo Do estado Da sociedade Então É preciso resgatar Os valores A sociologia explica Que períodos De grande Devassidão De grande Alargamento Dos limites São seguidos De outros De repressão Então Provavelmente Os nossos filhos Insatisfeitos Que estão E estão mesmo Eu tenho filho De 18 anos Eu vejo Ele não Ele não fuma Ele nunca fumou Ele nunca bebeu Enquanto tem Uma outra geração Um pouquinho mais velha Que está Afundada Na bebida Principalmente E na velocidade Na transgressão Tem uma garotada Com 15 Com 16 Com 17 Que por si só Quero isso pra mim não Não querem mesmo Então eles querem estudar Querem crescer Querem fazer por si mesmo Foi muito bom você ter dito isso Sabe por quê? Porque a gente A gente está aqui sentado E a gente pensa Que a gente está falando Só com os pais Mas a gente está falando Diretamente com A garotada A garotada Com o nosso público A quem a gente quer influenciar Você que está aí Que tem que começar a sacar Realmente Que dentro de você Tem o bem Tem o mal E que as escolhas Na verdade são suas Eu não lembro o nome dele Como é o nome do pastor O lado da pibre de vocês Que esteve com a gente Que esteve com a gente aqui O pastor Wander Não, não, não O que esteve aqui Que trabalha com O Daniel Camaforte O Daniel Camaforte Ele falou uma coisa Impressionante Nós estamos aqui Fazendo um programa Sobre adição Eu criei Sobre drogas Família Isso, drogas e família Exatamente Também na área da família A gente foi sempre Fazer programas Nas diferentes Temáticas Voltado com a família E eu fiquei impressionada Ele é filho de um pastor metodista E ele falou Que ele começou ali Com os amigos Escondido Não sei o que E ele foi Passando para drogas Começou só com cigarro Depois começou a consumir álcool Que são drogas Digamos lícitas Mas depois ele foi para a maconha Quando ele já estava na cocaína Já estava em peruína Foi escalando, escalando, escalando E você sabe como é que Houve de alguma forma Um momento Que houve uma ruptura Uma quebra Que fez com que ele Caísse em si O pai dele Que era um pastor Que é um pastor ainda hoje Já Jubilado Mas ainda pastor Fez um curso Que eu não me lembro agora o nome É como aprender a lidar Como que levava ele A aprender a lidar com o filho Que estão nesse problema E sabe o que ele fez Ele falou assim Sabe quando é que eu mudei Quando o meu pai me chamou E falou para mim Que o caminho que eu estava caminhando Era minha escolha E minha responsabilidade A partir do momento Que ele falou para mim Que eu era Eu estava fazendo aquilo Que a escolha Porque ele não queria aquilo para mim O que eu percebi ali Havia uma situação Assim um pouco desequilibrada No sentido de que o pai Compartilhava com o filho Não A culpa é minha também E de certo modo É Mas é Até um certo ponto Porque chega um ponto Que você que está ligadinho Com o amigo Você vai fazer o que você quer Quando o Daniel percebeu Que o pai dele falou Olha Daniel Eu não estou com você nesse barco Não é isso que eu Eu não vou ser tolerante Não é isso que eu Eu não vou tolerar mais E se você quiser Você vai até continuar Mas a escolha Vai ser completamente sua E a responsabilidade vai ser sua Ele parou Foi ali que ele caiu E você falou Não eu quero Agora eu vou ficar Foi o momento Foi o momento Mas infelizmente Muitos pais Chegam a essa percepção Longe demais Tarde demais Quando a gente estava falando Aqui no início Toda criança nasce Com o potencial Dentro dela De ser a pior criatura Da humanidade Todos nós nascemos Com esse potencial A graça de Deus em nós Que nos traz Para a razão Para o equilíbrio E aí vem a formação familiar O papel do pai Da mãe Em usar adequadamente A disciplina Autoridade Com amor Na prática Com aquilo que traz Para casa Para ver Com como curte os seus horários Você paga ou não paga as suas contas Vem o papel da televisão É todo um conjunto de fatores Vem o cumprimento das leis E aí eu acho Eu penso que as leis Têm que ser rigorosas Sim, nesse caso Elas não têm que ser brandas Têm que ser rigorosas E têm que ser cumpridas Mas é todo um processo Você não pode também Chegar lá E culpar Lá o processo criminal Mas qual a origem Desse cidadão Em que momento Da vida dele Houve um inato Um vazio Nesse processo Nessa construção Nós temos que encerrar Esse black Pastor Paulo Mas o que eu quero encerrar Tentando concessar Você que está ligado com a gente Que você pare de transferir De repente Foi tudo muito ruim Mas a escolha De você andar com essa turma De fazer o que você fez Foi sua E enquanto a pessoa Não assumir isso Não vai mudar nada É verdade E às vezes as coisas São injustas Elas são mais fáceis Menos difíceis Não sei como colocar Muito mais difíceis Para uma pessoa Do que para outra Numa área Mas você Pensa que você sabe Que a outra pessoa Está passando A gente não sabe Todo mundo tem seus dramas Tem seus fantasmas Seus problemas Suas questões Agora Se nós pessoalmente Cada um de nós Não encararmos Não assumirmos Essa responsabilidade Eu tenho que intervá-lo Que já estou Orei esse Mas de volta já já Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau